E aí, Marcos? Tudo bom? Prazer, eu sou o Mico, você seu paparazzi hoje aí. E aí, como é que tá a drena aí? Ah, meu. Primeira vez? Primeira vez. De quem foi a ideia? Foi minha, aí chamei meu irmão, ele já tá aí agora. Aê, isso aí, família pulando do avião hoje. Família pulando do avião. Isso aí, você tem alguma coisa pra falar pra galera antes de subir no avião? Oxe, o Mário que eu acho vivo. É isso aí, bom salto pra nós, a gente conversa mais dentro do avião. Tchau, tchau. Tchau. Aê, estamos na subida, ó. Começou o coração, tá batendo, já acompanhando, tá? Aê, tá preparado? Isso aí, tá fora não esquece de me errar, tá fora não esquece de me errar, todo mundo vai me errar, é isso aí. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, brothers? Como é que foi lá? É isso aí. Que parte gostou mais? Na hora que soltou do avião. É isso aí. Parabéns. Bem-vindo de volta à terra. É isso aí. É isso aí, galerinha do Saladão. Estamos aqui na São Paulo, paraquilhinho com o Marcos. Fala aí, Marcos. E aí, Marcos. Fala aí, meu brother. E aí, tranquilo? Tranquilão? Preparado para o salto? Preparado. Conta aí, primeira vez. Primeira vez. E essa ideia foi sua de colocar nessa roubada, irmão? Foi? A ideia foi sua ou alguém te colocou nessa roubada? Ah, a ideia foi minha. É aí. Show de bola, meu brother. Olha, sabe a altura que começou a aventura, né? 12 mil pés. Inicial azul aí. Mais de 200 km por hora. Vamos que vamos? Pra ter aqui a pouquinho, Marcos. Não vemos lá em cima. Valeu, galerinha. É nóis. Tamo junto. Now that I've played your game, I won't be the same. I make my move and you blow me up. É nóis. Agora lá em cima. Porque aí, olha lá em cima. Agora aqui, olha lá em cima. Agora aqui, olha lá em cima. É nóis. Agora aqui. Agora aqui. Agora aqui, olha lá em cima. Vamos lá, né? Olha só o pulo, né? Faz aí. Tá lá, tá? Você tem que falar que é só a metade do caminho aí, né? É só a metade? É só a metade, meu caro! Eu gostei! Olha lá pra cima! A metade daqui a pouquinho! Pra mim que tiver essa câmera ligada! Porque aquela porta lá vai estar aberta! E só brincadeira pra me ensinar, beleza? E vamos! E aí Você pode apenas ler minha mente Você saber que tudo entre nós não é certo Eu sei que suas mãos são abertas Mas você é um pouco mais claro, mas eu não posso falar Eu não vou falar, mas você é tão demais Come around, now, can you see? Eu quero você, oh, tattooed Eu quero você, man Complete night, mistreated, man Eu quero você ser bem, bem, bem Eu quero você, man Vai a manchada! Vamos! Vamos! Vamos aí, ó! Vamos! Vamos! Caraca, valeu! Melhor sensação que tem! Vamos! 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 Já tive meu sonho de voar e agora já fudei de paraquedas aí, ó! Estamos juntos, hein! Isso aí! Vamos lá por vir aqui agora, hein? Vamos! 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 Fala aí, meu brother! E aí, maninho! Beleza! Como é que tá de coração aí? Puxa! 12x8 tá acelerado! Mas tamo aí, voltei vivo! Parabéns, irmão! Seja bem-vindo de São Paulo para Aquilino! Obrigado, hein! Galera, fagou esse maluco aqui, ó! São Paulo para Aquilino! Se joga, é nóis! Valeu! É nóis, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!